Sim, 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 cestou, meu povo, cestou. E cestou aqui com o Jorge Brasil. Boa tarde, Brasil, boa tarde, meu povo. Começamos a nossa live cultural, fofocal e papial da sexta-feira. Priscila Jucá entra rapidinho, tem que fazer não, mulher. Povo, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Vamos conversar. Estou com frio, que é uma coisa muito rara na minha vida, porque eu tenho um calor que me consome, mas aqui no Rio de Janeiro está bem frio. Eu faço ideia de quem realmente está se sentindo frio, como é que não está hoje. Como é que está aí na terra de vocês? Ah, chegou a alegria da minha sexta-feira. Priscila, a pessoa vai te perguntar quanto que eu estou te pagando para te dizer isso, minha filha. Hein, está muito frio aí na terra de vocês? Aqui está demais, tem muito assunto bom para a gente conversar, muita dica bacana, modéstia à parte, eu escolhi direitinho. Então, assim, antes de mais nada, muito obrigado por quem está aqui, quem não estiver... Está calor aí? Daniel falou que está calor. Olha onde está calor, Daniel. Olha aqui, eu estou com a mão fria. Jesus Cristo, estou com muito frio. Então, assim, hoje tem muita coisa bacana. Vou começar pelo que eu mais gosto, que são... Bahia está sol. Mas na Bahia também, né, gente? Na Bahia não tem tempo ruim, não. Na Bahia está sempre bom demais. Ô lugar danado de bom. Priscila está em Auma, que é um bairro extremamente charmoso aqui do Rio de Janeiro. E lá está muito frio. Eu imagino aqui em Terói, tá? Mas eu não sou de sentir frio, por isso que eu estou estranhando. Mas, assim, vamos começar falando sobre séries. Vamos começar logo por Netflix. Eu não sei se todo mundo tem Netflix, mas se não tiver Netflix, dá um jeito de conseguir aí, porque é bom, barato e traz muita coisa boa para a gente. Ah, sim. Ontem estreou uma série Netflix que eu estou muito curioso de assistir. Denise Belay, linda. Que chama-se Biohackers. Estreou ontem já. O elenco que eu não conheço, vou admitir para você, que é Luna Vedler, Jessica Swartz, Adrian, Julius Dillman. Eu não conheço nenhum deles. Mas são todos lindos. É daquela coisa, assim, se são talentosos, eu não sei, porque eu não vi a série ainda. Fiquei interessado pelo tema. Mas são todos lindos. E é uma coisa muito moderna, que fala sobre o seguinte. É uma estudante de medicina que ela fica suspeita que um professor dela está ligado a uma tragédia do passado da família da moça. E que essa treta está ligada a esse universo do biohacking. O que é biohacking? É os hackers, os espiões da parte de biologia. Então é o seguinte. É uma série muito moderna, muito tecnológica. É uma série de suspense misturada com aventura. Eu vi só o trailer. Eu achei bem interessante. Por isso que eu quero compartilhar com você. Um elenco lindo. Uma produção caprichadíssima. Então, assim, biohacking já está disponível na Netflix. Como também já está disponível na Netflix, a partir de hoje, a quinta temporada de Lúcifer. Ah, quem nunca ouviu falar, pensa... Ai, meu Deus, deve ser uma série horrorosa. Uma série demoníaca. É uma série demoníaca, sim. Mas é uma série que mistura. Tem muito humor. E tem... É uma série de policial. Na verdade, é uma série policial misturada com sobrenatural. É estrelada por um gatérrimo do Tom Ellis. Um cara muito lindo. Que ele faz realmente o filho do Demo. Ele faz Lúcifer. Que lá, desde a primeira série, ele decidiu fugir do inferno para aproveitar as maravilhas do mundo dos humanos. E aqui ele se apaixona por uma detetive e passa a ser parceiro dessa detetive. Deixa eu ver se bota luz ou não bota luz. O que vocês acham? Com ou sem luz? E ele vira meio que parceiro dessa detetive nas investigações mais difíceis possíveis. Deixa eu ver com ou sem luz. Que ela encontra na vida dela. E aí... E aí o que acontece? Na temporada passada, no final da quarta temporada, ele foi mandado para os quintos dos infernos e todo mundo achou assim. Ah, acabou a série. A ideia talvez até fosse essa. Mas os fãs se manifestaram. Os fãs foram para as ruas cibernéticas. Os fãs se degladearam. E a Netflix resolveu produzir mais uma temporada. Acredita-se que seja a última. Vamos depender do sucesso dela. E que é o seguinte. Lúcifer faz um retorno triunfal do inferno. Reencontra a Clow. Que é a tal detetive que ele... Que ele... Que ele se apaixonou e começou a ajudar nas investigações. E aí ele vai retomar essa vida ao lado da Clow. Ela vai repensar se vai querer continuar sendo ajudada por ele. Que é uma pessoa instável, né, gente? E assim. Quinta temporada de Lúcifer já está disponível. Terça-feira, dia 25. A Netflix joga no ar um filmaço, gente. O Destino de uma Nação é uma biografia de um período muito específico do ex-primeiro-ministro britânico chamado Winston Churchill. Ele é um dos ícones históricos de todos os tempos. Ele é considerado o homem que conseguiu acabar com o conflito da Segunda Guerra Mundial. E aí mostra exatamente esse trecho da vida dele. Ele tinha acabado de ser renomeado ministro, primeiro-ministro britânico. E uma invasão nazista pode deflagrar a vitória dos alemães na Segunda Guerra Mundial. E aí ele, dentro de uma estratégia incrível, ele consegue reverter essa situação e ajuda os aliados a vencer a Segunda Guerra Mundial. Por esse filme, Gary Oldman ganha o Oscar de melhor ator. Ele está incrível. Ele ganhou também o prêmio de melhor maquiagem. A caracterização dele é impressionante. Se você procura qualquer retrato do Winston Churchill na internet, você fica abismado. Gary Oldman sempre foi um grande ator. Mas nesse filme ele realmente está impressionante. É um filme muito bonito. E é o bacana seguinte. Se fosse possível, faça como eu fiz. Porque nesse ano, teve também um filme chamado Dunkirk. Que é dirigido pelo Christopher Nolan, daquela série Batman. Que fez os melhores filmes do Batman. E ele fez esse filme de Dunkirk, que é um filme de guerra. Que, na verdade, se passa no mesmo período. É a mesma história do destino de uma nação. Só que, no destino de uma nação, mostra o lado do Winston Churchill. Em Dunkirk, mostra a ação que o Winston Churchill realizou. Por quê? Um grupo de soldados ingleses está preso num trecho da França. Que vai sofrer uma invasão nazista. A qualquer momento. E eles precisam ser retirados de lá. São mais de mil homens. É uma história real. Assim como o destino de uma nação. E aí, se eles não forem retirados de lá. Eles vão ser um massacre enorme. E aí, que tem-se a ideia mais brilhante da história da humanidade. Uma delas. Que foi a retirada desse soldado de lá. Então, assim. Se você conseguisse assistir o destino de uma nação. Que está no ar a partir do dia 25. No Netflix. Na Netflix. E procurar o Dunkirk em alguma plataforma digital. É um casamento perfeito. Assim. Para quem gosta de filme histórico. Não tem nada melhor. Então, assim. O destino de uma nação na Netflix. A partir da terça 25. E caça em Dunkirk por aí. Eu não procurei para vocês. Porque eu tive essa ideia nesse minuto agora. De fazer esse link. Vamos entrar em Globoplay. Alguém quer falar alguma coisa. Se você fizesse uma novela. Qual seria o título? Pergunta. A Leira Andrade. Um título. De uma novela. Minha vida. Eu faria uma novela chamada Minha Vida. Que aí poderia ser sobre a minha vida. Ou a vida do personagem. Eu não sei se já tem uma novela chamada Minha Vida. Mas a minha seria Minha Vida. Que aí seria fácil para traduzir para o exterior. Caso fosse vendida My Life. Respondido. Pode ser? Gostou do título da minha novela? Então vamos ser assim. Gente. Vamos falar um pouquinho de Globoplay. Antes de tricotar. Que é o seguinte. Globoplay também. Eu só tenho duas sugestões dessa semana. Uma já estreou ontem. Que é a terceira temporada da série Killing Eve. É mais uma série policial. Assim como o Lucifer. Só que é com pouquíssimo humor. O humor que tem em Killing Eve. É mais um humor da base da ironia. Do deboche. Porque é uma história de um relacionamento louco. Entre uma policial e uma serial killer. Na verdade ela nem é serial killer. A Villeneuve. A Villeneuve. Ela é mais uma assassina profissional. Só que além de ser uma assassina profissional. Ela é uma psicopata. Ela também mata por prazer. Ela tem uma satisfação de matar. Então assim. É uma relação muito doida entre essas duas. No final da segunda temporada. A Villeneuve acha que matou a Eve. A Villeneuve interpretada pela Jodie Comer. Uma atriz inglesa sensacional. E a Eve. Que dá o título da série. Interpretada pela Sandra Oh. Aquela oriental. Que fez Grey's Anatomy. Que é uma atriz espetacular. E ela acha. Que a Eve está morta. Porque levou um tiro na Itália. Ela atirou na Eve. E a Eve acha que vai conseguir abafar. Fugida dessa relação doentia que ela tem com a Villeneuve. Porque vai se fingir de morta mesmo. Vai largar a vida de policial. Vai trabalhar numa restaurante chinês. Só que. Os autores da série vão criar um conflito. Vai ter uma morte muito tensa. Nessa terceira temporada. Que vai acabar unindo as duas. E aí elas voltam numa rota de colisão. Não assisti ainda. Vou terminar agora o Little Files Everywhere. Que eu vou comentar para vocês depois. Que é uma série da Amazon Prime. Que eu só estou assistindo agora. Faltam três episódios. Então eu vou terminar o Little Files Everywhere. Para começar a ver a terceira temporada de Killing Eve. Porque eu já estou muito ansioso. Mas se você está à disposição. Já está com o tempo. Corre lá para ver. Porque é boa. As duas primeiras temporadas são sensacionais. E hoje está entrando também aqui na Globoplay. Uma série documental chamada. Amazônia Sociedade Anônima. Que é uma parceria. Está estreando no Globoplay. E também no canal Acaba o Canal Brasil. É uma produção e também direção do Estevão Ceavata. Estevão Ceavata é o marido da Regina Cazé. Dirigiu vários programas dela. E é uma série que se retrata a luta diária da comunidade indígena. Indígena de Mundu Ruku. Na defesa das florestas e rios da região amazônica. Muita gente acha que a Amazônia não está em chamas. Que está tudo bem na Amazônia. Nesse país está tudo muito bem. A política está bem. A sociedade está bem. A economia está bem. A pandemia de coronavírus está bem. Tanto que a escola do meu filho que está querendo reabrir no dia 21 de setembro. E eu estou pé da vida. Acabando essa live. Eu vou entrar em contrato com o Colégio Plus aqui de Interói. Que eu quero tirar satisfação. Que meleca é essa? Que está tudo uma merda. Só tem gente morrendo. Só está tudo desgraçado. Que história é essa de botar as crianças de volta na sala de aula? Sou veementemente contra. Acho um absurdo. Acho o fim da picada. Estou pé da vida com esse Colégio Plus e com a Prefeitura de Interói. Acho o fim da picada. Então eu vou resolver esse assunto depois dessa live. Mas aí tem isso. Tem essa série importantíssima da gente se conscientizar. Que a Amazônia é fundamental para a nossa sobrevivência. Para a nossa respiração. Para o nosso ecossistema. E está uma desgraça lá. Os índios estão sendo assassinados. As áreas estão sendo depredadas. Estevam Ciavatta faz um belíssimo retrato dessa situação nessa série Amazônia Sociedade Anônima. Vamos conferir hoje no Globoplay. Para encerrar essa parte de streaming e canal a cabo. Quero falar de uma série da Fox Premium. Que está estreando na quinta-feira dia 27 às 22h15. Chamada Deves. Por que essa série é legal? Porque o criador dela e diretor e roteirista. Chama-se Alex Garland. Alex Garland é um dos caras mais criativos que surgiu recentemente em Hollywood. Ele já fez dois filmes como diretor e roteirista. Um é o Ex-Máquina de 2015. E o outro é a Aniquilação de 2018. Os dois filmes. A Aniquilação com certeza está no Netflix. Ex-Máquina não tenho certeza. Mas procurem aí nos streamings ou na internet. Vale assistir os dois. Os dois são filmes de ficção científica. E esse especificamente é um suspense. Ele nem é tão de ficção científica assim. Nessa questão de um tempo futuro. Ou de monstruosidade. Não. A ficção científica está na parte tecnológica. Que é um trilho de suspense. Que se passa no Vale do Silício. Para quem não sabe. É onde tem todas as empresas principais de tecnologia dos Estados Unidos. Acontece um misterioso assassinato lá. De um funcionário de uma grande empresa de tecnologia. E aí começa uma investigação. Para descobrir isso. E é claro que o Alex como é um cara muito ligado a tecnologia. Ele vai incluir várias situações tecnológicas bacanas nessa série. Então assim. Deves. D-E-V-S. Estreia no canal Fox Premium. Na quinta-feira. Dia 27 às 22h15. Vamos conversar um pouquinho. O que tem povo falando aí. Cristiane Pimentel fala. Concordo com você sobre as voltas às aulas. É o fim do mundo gente. Eu estou engasgado com essa história. O Tomás Rocha Oficial. O meu amado amigo está vendo Pequena Miss Sunshine no Telecine Play. Ah é uma delícia né. Gente que filme gostoso. Foi indicado ao Oscar. Ganhou o Oscar de ator coadjuvante para o Alan Arkin. A menininha que faz a Pequena Miss Sunshine. Esqueci o nome dela. Ela ganhou vários prêmios de atuação infantil nos Estados Unidos também. É um filme delicioso. Que merece ser visto e revisto. E minha cachorra vai tentar dilubar o meu pedestal agora. Cleo sai da... Ah meu pai sai da... Obrigada. Levantou a patinha e não derrubou. É... E a Leira... Quer saber. Quem estaria no elenco de Minha Vida a Minha Novela? Olha... Me perguntaram isso essa semana numa outra live que eu fiz. Muita gente vai me chutar porque acha que... Sei lá. Que não é um ator ideal. Mas eu gosto muito do trabalho do Malvino Salvador. Ele pode não ser o ator mais sensacional do mundo. Mas é um ator que está em crescente evolução. Então ele teria um papel certo na minha novela. Assim como meus atores favoritos. Marcos Cristiano. Drica Moraes. Celton Mello. Otávio Augusto. Cláudio Abreu. Thaís Araújo. Giovanna Antonelli. Ia ser uma novela top star. De repente eu até participaria também, né? Por que não? O que mais que o povo está dizendo aí? Que meu telefone... Outro telefone celular congelou. O que mais? Ana B. Adoro o Malvino. Eu gosto muito do Malvino. Eu acho que é um ator que ele começou devagarzinho. Ele está num ritmo crescente. O trabalho dele como Agno foi maravilhoso. O Didi Araújo quer que fale sobre a volta das novelas. Na verdade não tem muito o que falar. Ou... Do... Didi Araújo. Eles estão gravando a Record num ritmo mais forte. Porque O Amor Sem Igual estreia dia 24 de setembro. Eles já estão num ritmo mais forte. Pra poder estrear. A Globo está gravando num ritmo mega amoroso. Eles estão gravando apenas dois capítulos por semana. Eles estão gravando... Núcleos específicos. Então num dia grava só o núcleo da Flávia Lissandra. No outro dia grava o núcleo da Débora Seco. No outro dia grava o núcleo do Tiago Fragoso. Eles estão nesse ritmo. Paula tiram na nemente. Quando tem cenas muito próximas. Tem aquela parede de... De... Não, esqueci o nome da palavra. Uma parede de plástico pra separar as pessoas. Se tiver contato físico. Beijo, abraço e aperto de mão. Os atores ficam... É... Ficam separados no hotel durante muito tempo. Entendeu? Então assim... Estão tendo muito cuidado. E por isso eles vão... É... Eles vão ter muito cuidado pra botar no ar. Por isso que as novelas só estreiam em 2021. Aparentemente em janeiro. É... Ah, é novela das nove, filho. Novela das nove. Classificação. Dezesseis anos. É... Avel Munhoz falar... Pecou em falar isso do Malvino, hein? Eu falo aqui. Eu elogiei o Malvino. Eu acho que um ator que está em constante evolução. Ele ainda não é um Tony Ramos. Um Antônio Fagundes. Mas vai chegar lá. Ele tem uma carreira incrível. Amo o Malvino. Ele seria a protagonista da minha novela. Como pecou em falar isso do Malvino, criatura? Amo o Malvino. Amo. Sou fã número um do Malvino. Olha, ele é maravilhoso. Mas a gente sempre pode melhorar. Gato. Sempre pode. Gato ou gata? Velum. Homem e mulher. Como vai você? Qual será a próxima novela especial das deprises das sete e das nove? Próxima novela das nove, A Força do Querer. Estreia em outubro. Próxima novela das sete, Haja Coração. Estreia em outubro também. Próxima novela das seis, Flor do Caribe. Estreia segunda-feira, dia 31. Sou o Malvino. Também sou o Malvino. Tanto que ele é a protagonista da minha novela, Criatura de Deus. Bem, vamos falar agora sobre TV aberta. Na Globo hoje, o Globo Repórter, que é um programa gravado e que vai ser reprisado, vai ter um assunto que muito me interessa. Com licença. Caiu no meu celular. Que muito me interessa. Dinheiro compra felicidade? O que você acha? Dinheiro compra felicidade? Ter dinheiro é tudo. Olha, é possível ser mais feliz com menos dinheiro? Pergunta o programa. Os personagens apresentados pelo Ednei Silvestre, que faz a matéria, eles dizem que sim. Eu estou numa fase... Gata. É gata. Eu estou numa fase que eu estou muito apegado ao dinheiro. É claro que o dinheiro não vai trazer felicidade completa, porque não adianta nada você ter dinheiro e não ter saúde, não ter felicidade. Agora, se você tem dinheiro, você consegue ter uma boa saúde, você consegue ao menos sofrer nas margens do Rio Sena ou no Nordeste, você consegue ter mais estrutura para poder viver, né? Então, vamos ver esse Globo Repórter para ver que conclusão o povo chega. Amanhã, no Música Boa ao Vivo, Isa, maravilhosa, cantora, escândalo, mulher lindíssima, vai receber Mumuzinho, Pericles e Dennis DJ. Todos vão cantar separados, todos vão cantar juntos. Adorei essa seleção. Então, Música Boa ao Vivo de amanhã tem Isa, Mumuzinho, Pericles e Dennis DJ. No Zorra Total da Noite, vai ter uma coisa muito engraçada. O programa está sendo todo gravado parte em estúdio e parte da questão remota, na própria casa da pessoa. E com isso, eles estão tendo muito trabalho para poder produzir questão do figurino. Ou seja, está precisando que os atores se esmerem nisso, usem suas próprias roupas. Então, por exemplo, tem uma atriz jovem, a Patrícia Pinho, que é conhecida como a Rainha dos Acessórios. Então, assim, ela está criando muito em cima dos acessórios que ela usa nas gravações dela, remotas, na própria casa. A Marisa Hort tem um acervo de roupas gigante. Ela tem muita coisa, inclusive, do teatro, que ela está aproveitando para as personagens que ela está criando no novo Zorra. E a Karina Ramil é a rainha do óculos e dos acessórios gintas. Ela gosta de coisas antigas, é a dona do brechó, é aquela que gosta de misturar. Então, assim, toda vez que você vê alguma coisa muito curiosa nos figurinos, das atrizes, dos atores, do Zorra, das gravações em casa, pode ter certeza que é tudo deles. E o programa de amanhã, ele vai trazer, assim, ele vai mostrar uma astróloga analisando a questão da pandemia e todas as tretas que rolam durante a quarentena. Porque a quarentena está dando muita treta também, gente. Então, assim, o Zorra de Amanhã está bem divertido. Para quem gosta de reprise, segunda-feira, dia 31, estreia Flor do Caribe. Uma novela visualmente linda de viver, com um elenco igualmente muito bonito, Grazi Massafera, Henri Castelli, Igor Ricli. A trama se passa no Rio Grande do Norte, aquele lugar maravilhoso, Terra do Meu Filho, e também na Guatemala. Tem cenas gravadas na Guatemala. Além desse trio, tem Débora Nascimento, Ângela Vieira, Juca de Oliveira, Thiago Martins, Marcos Giacondini, Sérgio Lamberti, o elenco é muito bom, Laura Cardoso. E falo mais sobre essa novela lá na sexta-feira que vem, mas já fica ligadinho aí, porque sai a novela de época Novo Mundo e entra aquele visual ensolarado, aquela novela luminosa que é A Força do Queiro é o Louco, que é Flor do Caribe. Que foi O Pé na Jaca é a Melhor. É, eu gostei, eu pessoalmente gosto muito de Pé na Jaca, mas Pé na Jaca nunca foi cotada para ser reprisada, não. Alguém falou aqui que adora o SBT, vamos então de SBT? É, amanhã, 21h30, estreia a segunda temporada do Bake Off Brasil, Cereja do Bolo. O programa teve aquele problema, que a Tiziana Vilas Boas pegou a Covid, teve que se afastar. Aí a Nádia Haddad entrou para fazer o programa, a Nádia já tinha sido apresentadora do programa e saiu porque rolou uma treta lá, chamaram ela de volta. Ela fez dois episódios, gravou dois episódios, deu tempo da Tiziana se recuperar. A Nádia achou que fosse continuar no programa, até postou lá, o meu retorno, o Trinfo ao Bake Off Brasil. Só que a Tiziana retomou e a partir do terceiro episódio, ela já está de volta no comando do Bake Off Brasil, cheio de novidade, cheio de prova nova. Quem gosta de programa de culinária ligada a doce, Bake Off Brasil, Cereja do Bolo, na telinha da SBT, amanhã, 21h30. Quem está com saudade do povo de BBB e gosta de ver essa galera sofrendo, no Passa Repassa do domingo, a partir das 11h, vai ter aquela disputa entre, dessa vez, Mari Gonzalez, Yves Moraes, da mesma edição do Big Brother Brasil, no caso a 20h, e a Isabela Seck, que vão estar disputando pelo time amarelo e vão enfrentar os humoristas... Da onde, hein? Os humoristas Gui Santana, Lucas Salles e Bananinha. O que eu mais gosto é a hora do Torta na Cara, gente. É o momento que eu mais gosto. Adoro ver o povo do Big Brother Brasil levando Torta na Cara. Me divirto, horrores. Eloy, no domingo, a partir das 15h, Eliana, Ivete Sangalo e Gominho embarcaram numa aventura para Las Vegas, nos Estados Unidos. Foi uma entrevista super descontraída, engraçada. Pode imaginar a quantidade de bobiça que tem nessa entrevista para a gente morrer de rir. E além de passear por aqueles visuais cheios de glamour maravilhosos, com direito a limusine e tudo, eles vão fazer um voo de helicóptero sobre o Grand Canyon. Para quem não sabe, já deve ter visto milhões de vezes em filmes, o Grand Canyon é um dos lugares mais lindos e sensacionais do mundo. E eles vão fazer um passeio de helicóptero por lá. Então, assim, Eliana, lindíssima, já curada da Covid, com Iveveta e Gominho, fazendo a gente morrer de rir no domingão do SBT. O que mais que o povo está dizendo? Boa tarde para o meu querido Jorge dos Anjos, meu charazinho. O Didu quer que fale sobre a Fazenda. A Fazenda já estreia dia 8 de setembro agora, né? Também cheia de cuidados. Os personagens, vários já foram divulgados não oficialmente. Léo Dias já revelou o nome de vários. Eu conheço alguns. Conheço a Jejeotodinho. Mas boa parte, eu confesso que eu não sei quem são. Ou conheço basicamente assim de vista. Então, assim, a Fazenda vai ser a saída da gente que gosta de televisão e não quer só dramaturgia, porque não tem mais nada, né? Para a gente ver, né? Está difícil. Tem uns programas do Porchat, que rolou uma treta terrível essa semana, vocês viram? No final, o Porchat se reúne os convidados e sempre perguntam. Ah, faz três perguntas fixas. Aí, uma das perguntas fixas era, com quem você gostaria de interpretar, mas a pessoa já não está mais entre nós? Ou seja, já morreu. E aí, perguntou para o Alexandre Nero. Alexandre Nero é muito do irônico, do engraçado. Ele lançou uma que dividiu opiniões. Ele lançou quem é a pessoa com quem ele gostaria de ter contracenado, mas que já não está mais entre nós? Nero lançou Regina Duarte. O Porchat caiu na gargalhada. A Andréa Horta ficou muito sem graça, deu um risinho amarelo. Eu confesso que, na hora, eu dei uma gargalhada também, mas depois eu fiquei pensando assim, gente, será que não é meio de mau gosto? Falar isso de uma pessoa que está viva? Dividiu opinião também na internet? Eu não sei qual é a opinião de vocês aqui. Vocês acharam que ele foi deselegante? Vocês acharam que ele foi apenas engraçado? O que vocês acharam disso? Jorge dos Anjos fala que essa fazenda vai dar o que falar. Gente, Jojo Toddynho vai causar. Jojo Causinho causa nas lives dela sozinha? Imagina com aquele bando de povo maluco. Manfredini e Cláudia Mudiati perguntam qual será a próxima novela do Vale a Pernambé de novo. Será Laços de Família. Vai reprisar pela 55ª vez. E Laços de Família também estará no Globoplay. Vai estrear dia 14 de setembro no Globoplay. como dentro do projeto de clássicos dela. O Bagdá Ostentação, meu querido amigo Bagdá Ostentação, com quem eu conversei na minha live tiozinho e vocês, fala que bota muita gente que ninguém conhece. É, tem isso, né? Muita gente que ninguém conhece. E curiosamente, Bagdá, os que a gente não conhece que acabam ganhando, né? Porque assim, ano passado foi o Lucas Viana, que eu nunca tinha ouvido falar, eu tinha certeza que ou o Diego Grossi ou a Ariane Almeida fossem seus vencedores e ganhou esse menino que ninguém conhecia. Então é complexo, né? O que mais que o povo está falando? Otávio Augusto será o pai do Malvinho de Salvador em minha vida. Boa ideia. Pode ser. Quer escrever a novela comigo, Levi? Bora escrever? Já que a gente já tem título, já tem elenco, falta só ter história, né? É... Olha, a L da Quino achou extremamente deselegante. De Dua Araújo achou muito desnecessário. O Levi quer participar da live. Levi, o dia de participar da live é a minha outra live que eu tenho, o tiozinho e vocês. Tiozinho, eu, vocês, vocês. Entra, procura na terça-feira que vem. Eu acho que eu vou conseguir fazer, porque quarta-feira eu acho que vou fazer três lives. Eu vou estar enlouquecido. Então, vamos tentar participar, que dessa vez agora não dá, que o tempo é muito curtinho pra gente... Se eu botar um, vou ter que botar mais gente, aí vai dar treta. Aí o povo está achando o que o Nero foi mais desnecessário, hein? O Wallace C.B. fala I need a home in Hollywood, C.A. Oh, vai. Vamos, me leva aí e depois você me leva junto, tá, filho? A Graça, a Gracinha, diz Oi, oi. Boa tarde, Sandra Regina, meu amor. Bem, como ninguém comenta... Little Dino! A Little Dino é a pessoa mais tímida das redes sociais, né? Vamos tricotar um pouquinho, falar da vida dos outros, que é bom também. Rodrigo, querido, beijão. Olha, vocês viram que essa semana a minha amiga Márcia Pelvezan fez uma live lá no perfil do Instagram da Caras com o Valsir Carrasco. E aí rolou dois momentos bem divertidos e curiosos. Um foi quando o Valsir falou, finalmente, sobre a história da Marina Rui Barbosa, corta ou não corta o cabelo, na época que ela fazia a Nicole de Amor à Vida. E aí ele explicou ao lado dele, ele disse que quando a Marina se recusou... A Marina tinha dito que ia cortar o cabelo, falou isso quando assinou o contrato lá atrás, não tinha nada no contrato sobre esse assunto. E aí, quando chegou na época de grávida para cortar o cabelo, ela disse que não ia cortar mais. Muita gente falou que é porque ela tinha assinado um contrato em propaganda de cabelo, com uma marca de cabelo. Outros disseram que ela não fez isso porque ela estava insatisfeita com a personagem. O detalhe foi, ela não cortou o cabelo, o Valsir deixou a personagem em coma, matou a personagem, o personagem virou um fantasma. Isso rendeu muito pano para a manga na época. E agora ele retomou isso, ele explicou que ele ficou chateado, sim, porque ele disse que a Marina avisou em cima da hora que ela não ia cortar o cabelo. E para você arrumar uma questão técnica para poder substituir o corte original, teria que fazer uma touca de silicone com o molde da cabeça da pessoa. Essa touca não é feita aqui, é uma touca feita nos Estados Unidos, leva um tempo considerável para poder ser feita. E por isso, ele ficou muito chateado que ela não avisou com antecedência, ela avisou em cima da hora, não tiveram tempo de mandar fazer essa touca. A Marina respondeu, dizendo que na época nem ela nem Valsir se falaram a respeito dessa treta, que foi um erro dos dois. E eu achei que ela só errou em dois momentos, quando ela desmereceu a abordagem da novela que ela nem chegou a conhecer. Ela disse que se a abordagem da novela fosse um merchandising social forte, que se ela visse que a abordagem seria mais séria, que a abordagem seria mais bacana, ela desmereceu a abordagem que ela nem chegou a conhecer. Muita gente concordou com ela, falou que a abordagem realmente seria muito de frufru, muito em cima da hora, seria uma coisa tosca que o Valsir Carrasco não sabe fazer merchandising social, como a Glória faz muito bem, Glória Pérez, como o Manuel Carlos sempre fez muito bem. Muita gente concordou com ela, mas eu acho que a gente nunca vai saber isso. Entendeu? Se ele teria abordado bem ou se ele teria abordado mal, a gente não vai saber porque ela não cortou o cabelo. Eu acho que você está disposto... O corpo do artista, ele é um veículo para o trabalho dele. Por isso que o Robert De Niro é quem ele é, porque ele engorda 200 quilos, ele emagrece 200 quilos, ele corta dente, ele raspa a cabeça, ele faz o que for preciso. Eu acho que é isso. O corpo do artista, ele é um instrumento de trabalho. Então, é o seguinte, eu teria raspado, eu teria arrancado pelo corpo inteiro, eu teria feito qualquer coisa pelo meu trabalho e teria me dedicado, teria estimulado o autor a fazer dessa abordagem a melhor abordagem possível, porque aí eu acho que também cabe ao ator estimular, dar o melhor de si para que essa abordagem seja bacana. Então, assim, se o Alcir teria dado para o problema do câncer da Marina uma abordagem bacana, teria feito um merchandising social, a gente não vai saber. Mas o que importa é o seguinte, o Alcir Carrasco já foi para o Instagram dele dizendo que os dois finalmente conversaram, fizeram as pazes e abriram até a possibilidade de trabalharem juntos novamente. ela já tinha feito a novela dele, ela fez Morde a Sopra, que foi um papel bem bacana, contracenando com o então namorado ou noivo Cleber Toledo, foi um personagem bem bacana mesmo. Então, quem sabe os dois vão trabalhar juntos de novo, já que fizeram as pazes, está tudo bem, é tão bom quando fica assim as coisas bem, né? O que o povo fala? Ah, não vou falar nada, fala, não vou falar, tem essa criatura aí, Zé Pedro, quer que eu fale besteira, não vou falar. O Dido Araújo fala, acho que ele poderia fazer uma montagem, poderia, mas o que ele diz é o seguinte, ela avisou em cima da hora que não ia raspar, se ela tivesse avisado lá na frente, eles teriam confeccionado, que não dava para colocar uma toca qualquer na cabeça que ia ficar tosco, ia parecer cacete planeta, entendeu? Então é o seguinte, o que ele diz, que eu não sei, porque eu não estava lá, não era da novela, foi que ela não avisou a tempo, como ela não avisou a tempo, não fizeram uma toca decente, aí ele fez aquela titica toda, então é isso, eu estou só comentando o que ela disse, o que ele disse, não estava lá, e eu disse o que eu faria, eu no lugar dela rasparia, cabelo cresce, na idade dela, cresce na velocidade da luz, entendeu? Eu cortaria, mas também não estou dentro dela para saber o que ela deveria ter feito, Carla é uma amiga louca por Salve Jorge, fala o Bagdá, ostentação, Salve Jorge é uma novela muito pedida, gente, é impressionante, como essa novela é pedida, Jorge, gosto tanto da Angélica, porque ela não tem mais espaço na Globo, calma, em outubro a Angélica estará de volta, Bagdá, finalmente, aleluia, arrepiei, eu também adoro Angélica, adorava Estrela, eu acho a Angélica uma apresentadora sensacional, vai voltar com o programa dela, a dinâmica ainda é um mistério, já soltaram uma notinha aqui, outra ali, mas a dinâmica geral do programa é um mistério, mas eu torço muito, 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 muito pela Angélica, Mar, Marvilleira o fala, Marina não faz uma, integrar tão grande para seus personagens, por isso, são todas fracassadas, é, ela, não é fracassada, engraçada não, gente, ela tem muito sucesso, é, Kim Corredor fala, Carolina estava na maior vibe, na época de lá, novela Laço de Família, é, pois é gente, de repente, se ela tivesse cortado a cabeça, porque o Valcia já fez uma outra novela, em que a personagem raspou a cabeça, fala do câncer, e realmente, lá, a menina até se ressentiu, que ela raspou a cabeça, ficou triste, que não é uma coisa fácil, né gente, e acabou que a personagem não teve o destaque, mas também, era uma personagem, é, muito coadjuvante, a Marina, em Amor à Vida, apesar de também ser coadjuvante, ela ia ter um espaço, bem maior na trama, e com isso, com a atitude dela, e também, a birra do Valcia, prejudicou o Ricardo Tosi, prejudicou todo o núcleo, todo mundo ficou sempre, tem o que fazer, boa tarde, meu querido, Xander Bibi, Xande Bibilo, Paulinho Schor fala, Jorge, qual novela mereceria ganhar uma reprise, após o Finistão, estou muito animado, com o Força do Querer, concordo que é precoce, concordo que é cedo, mas assim, eu preciso vender revista, entendeu, e a Força do Querer, vai me ajudar a vender revista, porque é uma novela, muito popular, se eu pessoalmente, pudesse escolher, eu escolheria uma novela, mais antiga, eu escolheria, talvez a favorita, eu escolheria, uma novela dos anos 70, talvez Louco Amor, que é uma novela do Gilberto Braga, que eu tenho muita vontade de rever, eu não sei se ela existe inteira ainda, eu gostaria de rever Champagne, que é uma novela muito bem humorada, muito divertida, com Antônio Fagundes e Eleni Ravache, poderia passar Salvador da Pátria, que nesse momento político, ela seria importantíssima, mas assim, profissionalmente, eu acho a escolha do Força do Querer, muito acertada, é uma novela que dá muito babado, gritaria, confusão, e vai me ajudar a vender revista, e vender nota na internet, então eu fico dividido, nesse sentido, mas é isso, Central de Novela, que deu um banho, um show, na live que eu fiz, com Cláudia Souto, essa semana, me lembra de eu seguir vocês, que eu quero seguir vocês, arrasaram, eu estou me indigando, eu estou me humilhando, para Rosane Svartman, fazer live comigo, semana que vem, pedindo muito, a Cláudia Souto falou, que ia tentar ajudar, vamos ver, se Rosane vai topar, eu queria pelo menos, uma vez por semana, fazer live com algum autor, sei que é difícil, mas vou tentar, vou te mandar uma mensagem, falou Levi, manda, a Graziella, a Grazie, queria ver a viagem, a viagem ser revisada, pelo canal Viva, Felipe pergunta, a Fazenda ou BBB, a BBB fácil, BBB fácil, eu sou urbano, eu gosto de casa, de conforto, eu não ia ter paciência nenhuma, para poder cuidar daqueles bichos, eu gosto dos meus cachorros, eu tenho que mexer no estrumo de vaca, eu não sou nada rural, eu sou 100% urbano, rural para mim, é passar um fim de semana, passar uma chéria, e voltar para a minha poluição, e até para assistir também, e no BBB, como tem gente anônima, eu acho que eles ainda são, mesmo hoje, na 20ª edição do programa, eu acho que eles ainda são mais, verdadeiros, aquele povo da Fazenda, eles já entram muito na vibe de tretar, de brigar, eles já entram muito nessa vibe da briga, e isso me incomoda um pouco, porque eu não sei até que ponto, aquelas tretas são totalmente reais, entendeu, eu encaro muito como dramaturgia, concordo que a Marina ainda não teve, um personagem marcante, eu acho o seguinte, o problema da Marina, é que ela ainda não teve, ainda um personagem diferente, eu não consigo ver a diferença da Elisa, para a personagem que ela fez, em Deus Salve o Rei, eu não consigo ver a diferença, a personagem mais diferente, que ela teve, foi justamente a de Agnaldo Silva, que era uma menina mais periguete, eu acho que eles encontraram, uma forma para a Marina, e ela está nessa forma, há muito tempo, a Marina precisa dar uma guinada, na vida dela, entendeu, ela precisa cortar cabelo, ela precisa pintar cabelo, ela precisa parecer cabelo preto, ela precisa dar uma guinada, ela é linda, um deslumbre de mulher, ela é a boa atriz, para cacete, ela não precisa provar mais nada disso, para ninguém, mas ela precisa, até nos cinemas, personagens, então assim, eu tenho a impressão, que toda vez que eu vou ver, uma novela com a Marina, eu já sei o que eu vou ver, então eu queria, que é uma guinada, radical, entendeu, na Marina, na Rua Barbosa, mas ela é maravilhosa, Bagdá pergunta, Jorge, por que os programas de humor, são melhores, que os da Globo, ah, Bagdá, eu sei, eu acho que isso é, é questão de opinião, não é não, por exemplo, eu gosto, eu amo o Zorra, eu amava aquele programa, do Paulo Vieira, amava, tomara que volte logo, é, adoro a escrairinha do professor Raimundo, então assim, mas gosto muito dos programas, do Multishow, adoro o Tô de Graça, morro de rir, ninguém precisa fazer nada, só as caras, ele já morro de rir, então não sei, eu acho que depende muito do programa, amigo, o Kim pergunta, você acha que o remake de Pantanal, da audiência como na emissora Manchete, a audiência pode dar sim, eu só não sou, não tô muito feliz, com esse remake, aí eu vou levar muita pedrada agora, por que? Eu não sou fã de Pantanal, na época, mas eu falei assim, eu não sou muito, eu não sou nada rural, eu sou uma pessoa muito urbana, eu contei, na época, eu já trabalhava com isso, eu contei, quantas vezes o Tuiuiu, que é um pássaro, pôs um pôs no, num tronco de árvore, na época de Pantanal, foram 17 vezes, num capítulo, aquele Tuiuiu pôs no, aquilo me estressava, num grau, eu achava os personagens de Pantanal, maravilhosos, eu acho a primeira parte de Pantanal, uma obra-prima, a segunda parte, eu acho muito boa, até determinado capítulo, depois de determinado capítulo, quando entra o segundo personagem, de Paulo Gorgulho, eu acho que a novela degringolou, e aí as pessoas já estavam, num fanatismo louco, como foi o mesmo fanatismo, de Avenida Brasil, que podia, o João Emanuel podia escrever, o que quisesse, que todo mundo ia adorar, e aí já estava, naquela cegueira obsessiva, eu não sou fã de Pantanal, eu espero que se a Globo, faça um Pantanal, faça um Pantanal menor, mais enxuto, não uma novela muito longa, mas eu não sou fã de Pantanal não, a audiência acho que vai dar sim, a Carolina Isidoro fala, a novela América nunca foi reprisada, não vale a pena ver, em lugar nenhum, eu fiz uma live com Glória Pérez, perguntei isso, e ela também não sabe responder, é uma incógnita, uma novela que foi um sucesso monstruoso, e nunca foi reprisada, gente, deixa eu falar um pouquinho aqui, perdi o maior tempo, dando coisas para vocês, deixa eu falar um pouquinho também, segura aí, segura aí, olha, Cláudia Leite celebrou aniversário da filha, a Bela fez um aninho, e aí ela fez uma festa em casa, vários amigos ajudaram a montar a festa, e a mãe e filha usaram uma roupa igualzinha, cara, e da estilista, Marta Medeiros, Cláudia Leite não é pouca coisa, é bagunça não, o povo, Cláudia Leite é riqueza, e aí eu peguei uma fotinha aqui, para mostrar para vocês, espera aí, aguenta um pouquinho aí, que realmente elas estavam muito bonitinhas, deixa eu achar aqui, onde é que eu botei, depois vocês vejam lá, olha isso, gente, que família linda, e olha, mãe e filha com vestido igual, deixa eu apagar a luz, para vocês verem direito, espera, isso aí vocês podem ir lá no Mais Novela, está tudo lá no Mais Novela, olha, marido bom também, né gente, ô glória, e aí a festa de Cláudia Leite foi linda de viver, então tem essa nota lá no site Mais Novela, vai procurar, que tem todos os detalhes lá, dessa festa maravilhinda, www.masnovela.com.br, que mais, Cristiane Torloni ia fazer uma live comigo hoje, aí ela teve um problema, parece que foi para a Serra, eu não sei o que aconteceu, e desmarcou a live, na compensação, ela deu uma entrevista para a Patrícia Gugut, do Jornal Globo, falou que está de namorado novo, não quer dar nome, e nem quer dar um rótulo, ela chama que é uma pessoa que está com ela, fala que vai fazer Verdade Secreta 2, segundo ela é um personagem maravilhoso, que a Valcia está escrevendo para ela, também não deu mais detalhes, estou esperando se a Rainha do Nilo, remarca essa live, que eu quero muito, muito fazer com Torloni, ela é uma glória nossa televisiva, e vamos aguardar, tem lá também a repercussão dessa matéria, que ela deu para a Patrícia Gugut, no www.minhanovela.com.br, minhanovela não, mais novela.com.br, E por falar em perdão, eu falei que a Valcia Carrasco e Mariana Rui Barbosa se perdoaram, sabe quem também se perdoaram? Que eu achei uma coisa tão linda, menines, quem se perdoaram foram Maíra Card e Artura Guiar, não é lindo isso, gente? Uma coisa assim, muito, eu estou muito emocionado, a Maíra fez um post, lá no perfil dela, e aí o Arthur foi comentar, aí ele comentou uma coisa muito bonita, que eu vou ler para vocês aqui, eu sinto, ah não, que a Maíra diz que perdoou o Arthur, a Maíra tem um coração enorme, apesar dos 50 chifres, do dinheiro que ele tirou dela, de toda aquela treta que ela mesmo jogou na Medina, assim, jogou ao vento, ela perdoou ele, e aí ele foi falar lá, muito emocionado, eu também muito emocionado, ele escreveu, eu sinto muita vergonha, arrependimento e culpa, por tudo, ainda não me perdoo, disse Arthur, mas espero que um dia eu consiga, é como aquele velho ditado, dois pontos abre aspas, a gente só dá valor, quando a gente perde, fecha aspas, de fato, como mulher, eu a perdi, estou muito oportunidade, estou muito feliz, de ainda ter a oportunidade, de conviver com você, como mãe da nossa filha, disse Arthur Aguiar, gente, eu estou quase assim, minha voz está até embargando, que coisa bonita, quando assim, uma treta, épica, bíblica, apocalíptica, termina tão, quem diria, né, eu estou, o que vocês acham, gente, vocês estão emocionados também, eu fiquei bem emocionado com isso, com essa demonstração, de maturidade, de generosidade, de empatia, de, de, nem sei mais de que, o que vocês acham, o que vocês acham, deixa eu ver se alguém está comentando isso, ou estão cagando para mim, peraí, é, por que não é mais, minha novela no Instagram, Ai Xande, já comenta isso já já, meu filho, que é bom, ótima pergunta sua, ótima, não é deboche, a Priscila é uma criatura da lama mesmo, né, não é deboche, é emoção, achei bonito, tem muito amor, ali nesse negócio, disse Rude Santos, verdade, é, Priscila Jorge está afiadismo, não estou afiadismo, gente, assim, gente, não tem, qual é a melhor novela, que está passando hoje em dia? Fina e Estampa, adoro, mas não, totalmente demais, amo, mas não, é, Novo Mundo, gosto muito, mas não, Malhação, não é a melhor novela, é Maíra e Arthur, é boa demais, gente, já tivemos a parte, até, é, cesariana, supurada, cheia de pus, vazando, ela mostrou para a gente, para dizer o quanto ela estava sofrendo, o quanto o cestifrado dói, chamou as mulheres, uma luta por empoderamento, vendeu iogurte, enquanto chorava, enquanto chamava ele de, de não sei o que, é, se falou também com a Arícia, o Arthur bloqueou a Arícia no Instagram, Arícia agora é a grande vilã, então assim, e agora está tudo bonito, está tudo perdoado, está tudo, o Felipe Santino, fala que foi tudo armado, será Felipe, para ganhar seguidor, vender negócio, será menino, pode ser né, é assim, então assim, é, é bonito assim, que as pessoas se perdoem, eu tenho uma dificuldade, de perdoar, eu tenho, mentira, eu não tenho dificuldade de perdoar não, eu tenho uma facilidade grande de perdoar, porque eu esqueço, eu caio na porrada com a pessoa, eu xingo, eu bato boca com a pessoa, já aconteceu isso no trabalho, eu bati boca com a pessoa lá, isso era uma sexta-feira, aí segunda-feira, chego eu, oi, passei pela perda, oi, como se nada tivesse acontecido, porque eu no fim de semana, esqueci que eu briga com a pessoa, eu gostava da pessoa, gosto até hoje, amo, mas eu bati boca com o menino, por causa de uma bobagem, é, e aí ele lembrava muito bem, da briga, e eu esqueci, então assim, o meu perdão está na minha memória, falta de memória, mas aí se eu lembro que eu briguei, eu fico com um pouco de raiva, e mais de mim até, porque eu tenho esquecido, mas assim, é bacana ver gente se perdoando, né, a pessoa é ótima, que perdoa demais, você acha que eles quiseram aparecer com essa treta, sim ou claro, sim e claro, quer dizer, não sei, dos jovens de 15 anos seriam mais maduros, diz o Rudy Santos, chorei muito, tão lindo, fala o Felipe, aí estou chorando, minha voz está embargada, Denise está rindo, Rudy Santos, para mim aquela separação foi para ganhar visibilidade, as redes sociais, pode ser, não estou dizendo isso, eu não acredito em arrependimento, fala, a Tani, Priscila ama, Xande ri, Priscila fala, baby, na moral, Janu fala, amo você, ai, obrigado, eu gosto de ser amado, eu também gosto de ser um pouquinho odiado, eu confesso que é bom, mas eu gosto mais de ser amado, é, só falta nudes, é, falta nudes dele, ah, Maíra, jamais te perdoarei por isso, ela podia ter jogado uns nudes dele na Medina, né, ai, Xande, você disse tudo, o Rudy está vendo lado a lado no Globo Pay, que novela maravilhosa, eu queria que fosse a novela substituta de, de Novo Mundo, mas não foi, chorando, vender de orgulho, ainda lá, foi isso, ah, vendeu, é, a Tani acredita na Fada do Dente, acredito, Jorge, qual foi a melhor interpretação, já visto em novela, sua opinião, central de novela, isso é uma pergunta que se faça, não sei, nossa, tá, vou falar uma que vem à mente assim, Patrícia Pilar como Flora, me veio muito à mente assim, vou ficar com essa, mas não sei se foi, tá, com certeza está no meu top 10, está no meu top 10, mas, não sei, estou pensando em Patrícia Pilar agora, é, mas posso te dizer qual foi a melhor interpretação, que eu já vi no cinema, Joaquim Fênix como Coringa, de Rubô, Vivian Lee, Invento Levou, que até então era a minha interpretação favorita no cinema, mas, em novela eu vou falar essa, mas eu poderia citar mais, 90, é, Lydia Brond em Homem Proibido, Regina Duarte, E Lima Duarte em Rock Santeiro, é, nossa, podia ficar 3 horas, Lydia Brond como Solange Dupre, em Vale Tudo, Marjorie Chiano, em absolutamente tudo que ela fez, qualquer Marjorie Chiano aparece, muda, na frente da tela, já é a melhor atuação do ano pra mim, então, assim, anda Beatriz Loguia, então é muito difícil isso, quem vai pro mercado? não vai nada pro mercado, não acabei a live, gente, pelo amor de Cristo, amor sem igual, qual a sua opinião em volta de setembro, qual volta de setembro, TV, estúdio, Pumblin, amor sem igual, qual a sua opinião em volta de setembro, eu acho extremamente precoce, mas eu também não tô lá gravando a novela, eu tô vendo todos os atores seguindo normas de segurança, super bacana, a Record falou que eles não iam diminuir nenhum capítulo, vão ter, tão faltando 24, vão fazer com 24, todos, mas eu acho estranho, perigoso, porque eles têm um núcleo de idoso, tem um núcleo só que é um asilo, que é um lar de idoso, então eu acho bem preocupante, mas confio na seriedade da Record, com o seu elenco e equipe técnico, mas eu acho precoce, Priscila está no mercado, a criatura, na hora da live, é da lama mesmo, você acha que Marina Rui Barbosa faria uma boa vilã? Eu acho que Marina Rui Barbosa faz o que ela quiser bem, rude, espero que ela não me decepcione, mas eu acho que ela faz tudo bem, hoje é um dia muito incerto, o dia de amanhã, por isso, perdão, Xande, Bibila, tão lindo e querido, Xande, vou te explicar por que as redes sociais não tem o nome da revista, eu edito a revista Minha Novela, que é o amor da minha vida, há quase 20 anos, é a minha filha, é a minha mulher, é a minha amiga, é a minha irmã, é a minha vida, eu amo a minha novela, a minha novela foi fechada, foi comprada por algumas editoras, ela é uma filha da editora Abril, foi comprada pela editora Caras, e foi recomprada pela editora Scala, em 2018, em agosto, no auge daquela crise, miserável, a editora Scala, não tinha o que fazer, por uma questão de sobrevivência da editora, ela fechou, tanto a minha novela, quanto a Titi, e era, até a segunda ordem, para mim, foi um fechamento definitivo, eu não estava acreditando, numa reviravolta, na novela da vida real, e aí fechou, todas as redes sociais, tudo, tudo que a minha novela teve na vida, fui eu que fiz com essas mãozinhas, com a ajuda de Priscila, de Fernanda, de Tomás, de Vitor Dornelles, de Fernanda Tissu, de Silvio Testa, de Bárbara Tourinho, de Clarice Muniz, de Eloísa Gomes, de Tatiana Ferreira, de todo mundo que passou por lá, todo mundo que passou, usou as mãozinhas, para fazer essas redes sociais, de fazer o Instagram, o Instagram da minha novela, ter quase um milhão de seguidores, o Facebook, ter o maior Facebook, que tem de publicação, com oito milhões de seguidores, como nós que fizemos, então o que que fez? Nós conseguimos, com a editora, a posse dos, das redes sociais, e do site, mas o título minha novela, pertence à editora Escala, a saída, o que eu tive que fazer, fui obrigado a fazer, foi renomear esses títulos, então o site, passou a ser de minha propriedade, chamou Mais Novela, e assim fiz, com todas as redes sociais, o Facebook, o Instagram, e o Twitter, eu tenho o meu pessoal, o Jorge Luiz Brasil, tudo pequenininho, baixinho, arroba, arroba Jorge Luiz Brasil, e tenho, os do Mais Novela, e isso numa vida, e é um parto, para você fazer isso, você não pode só chegar lá, e mudar, não, Facebook levou meses, para autorizar, a mudança de nome, meses, o Instagram, ano, levou mais de um ano, para permitir, o Twitter foi mais tranquilo, mas em compensação, eu perdi a verificação da conta, é um parto, para você fazer isso, e numa virada, digna de novela, a Escala, ressuscitou, a minha novela, e a Tititi, em, logo depois do carnaval, de 2019, foi o maior presente, que eu, além do segundo lugar, da Viradouro, daquele estilo, de 2019, que mereceu o primeiro, mas tirou o segundo, eu ganhei esse presente, que foi a volta da revista, e o que aconteceu, a gente não consegue mais mudar, para mudar de novo, teria que fazer, todo o trabalho, e além do que, é o seguinte, agora é propriedade minha, e eu tiro o dinheirinho, dessas redes sociais, eu alimento, eu pago meus boletos, eu compro uma roupinha, então é o seguinte, o que está sendo feito agora, é uma reestruturação, da parte digital, a minha novela, já tem um site dela, da minha novela, já tem um Facebook, e vai ter um Instagram, só não tem, porque um filho de uma égua, foi lá e pegou o título, quando a gente mudou, então tem um Instagram falso aí, que não é da minha novela, minha novela oficial, ou revista minha novela, nenhum Instagram, com o nome minha novela, pertence à revista, é de picareta, que roubou o título, e o Twitter, eles estão ainda, se reestruturando, e isso leva um pouquinho de tempo, e dá para todo mundo, curtir os dois, curtir mais novela, e ajudar o tiozinho aqui, a sobreviver, e não passar fome, e ajudar também, a minha novela, e também comprar a minha novela, nas bancas em São Paulo, gente, compra a minha novela, que está em São Paulo, por favor, eu podia estar sonegando, o auxílio emergencial do governo, eu podia estar fazendo xixi na rua, e eu estou trabalhando, vai, custa os paulistas, e na banca, comprar a minha novela, ah, poxa, para sair para beber, todo mundo bebe, para fazer aglomeração em bar, agora, vai na banca, e compra a revista, faz assinatura digital, www.escala.com.br, ajuda o tiozinho, poxa, tem oito cachorros, nove gatos, um filho, é tudo caro, vai lá comprar a revista por Cristo, tá, o que mais estão falando aqui, antes que eu me perca, Rui de Santos, na minha opinião, amor de mãe, revolucionou as telenovelas do Brasil, próximas autores, terão muita dificuldade, para levar o sucesso, do mesmo realismo de Manuela, é, eu pessoalmente, gosto muito da novela sim, mas eu acho que ela teve muita, pouca repercussão, e outra hora, eu falo sobre isso, me lembra de uma outra hora, falar sobre isso, o Lira Odilo, você é do Rio Grande do Sul, mas você não tem nem uma amigazinha, que mora em São Paulo, o Lira Odilo, Ana Paula, pessoa, que pode comprar a revista, para ajudar o tiozinho, não tem uma colega, que mora em São Paulo, faz assinatura digital, digital, Lira Odilo, www.scala.com.br, vai lá, ajuda as gatinhas, tomar leite, os cachorrinhos, comer ração, é, jogue, que eu vou falar mais fofoca aqui, peraí, fofoca não, a notícia, ah, quero mostrar uma coisa fofa para você, lembra, de cabeção, de malhação, Serginho Rondi Jakoff, meu querido, de Cicíssimo, eu sou muito amigo da mãe dele, a Carmen, Rondi Jakoff, e aí a Carmen mandou hoje, fotos do Benjamim, o netinho dela, filho de Serginho, que está com 40 dias de nascido, e é uma coisa linda de viver, ah, peraí, cadê, ah, meu mestre já resolveu dar problema, não, peraí, feio, olha que coisa mais linda, gente, o Benjamim, com o Serginho, deixa eu apagar a luz, olha isso, o Benjamim, gente, vê se eu aguento, olha esse bebezinho, olha como o Serginho está também, que não fica velho, que coisa impressionante, olha, não, essa é que eu mais gosto, olha, gente, a carinha do Benjamim, não é, olha como o Serginho fica velho, gente, o Serginho já deve ter, talvez 30, fica velho não, mas vou mostrar mais uma vez, não é lindo, aí Carmencita mandou para mim, foto de Benjamim, que eu estou compartilhando aqui com você, eu vou estar lá no Mais Novela daqui a pouco, que ela mandou agora um pouquinho, antes de começar a live, e toda a saúde do mundo, para Serginho, para Benjamim, para, acho que é Daniela, o nome da mãe de Benjamim, e para minha amada, amiga Carmencita, Carmen Rondjacó, o que mais tem aqui? Ó, mais uma coisinha, quem gosta de Eta o Mundo Bom, está chegando na reta final, e boa notícia, nos próximos capítulos agora, vamos rememorar, a Anastácia vai conseguir recuperar a fortuna, a picareta da Sandra, deu uma pernada nela, com a ajuda do Araújo, Flávio Tolesani, a Anastácia, entra na justiça, e o Araújo estava pronto, para mentir em juízo, e falar que, que a Anastácia tinha passado tudo, para o nome da filha, mas eis que, Claudinho, interpretado por Xande Valois, entra na cadeira, entra de cadeira de roda, lá no tribunal, e solta a seguinte frase, eu não quero ter um pai covarde, não quero, Brad, o menino, essa cena é lenda de viver, Araújo se comove, se envergonha, do filho, está lá gritando, que o pai dele não pode ser um bandido, que não quer ter um pai covarde, com medo, que Araújo, o que Araújo faz, desabafa, fala toda a verdade, fala que ajudou Sandra, a roubar a tia, deixa Sandra, numa tremenda saia justa, ele acaba preso, porque ele cometeu ladruagem, e o filho passa a ter orgulho do pai, mais uma vez, porque não se rendeu aquela jacaroa, do Nilo não é, porque o Nilo é da Tereza Cristina, mas é daquela jacaroa, ela é da Sandra miserenta, tá, então assim, em breve vamos ver isso, vai ser outra cena icônica, e quero dar um aviso aqui para vocês, vocês que gostam de série, que amam Nicole Kidman, eu amo Nicole Kidman, dia 25 de outubro, vai estrear a série, a minissérie, The Undoing, Undoing, que significa desfazendo, o trailer dessa série é incrível, é dirigida pela cineasta, Suzane Briere, que foi indicada ao Oscar, ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Emmy, e é produzida pelo David E. Kelly, que é um dos maiores produtores, de séries americanas, ele fez Big Little Lies, Big Little Lies, Big Little Lies, que é um outro sucesso da HBO, com Nicole Kidman, com Meryl Streep, com Rizzy Witherspoon, com Laura Dern, que é uma série espetacular, teve duas temporadas, vocês têm que assistir, vai lá no Now, vai no HBO, o Go e Procurem, e é uma série maravilhosa, com Nicole Kidman, e Hugh Grant, tem ainda Edgar Ramirez, aquele gato, e o Donald Sutherland, que é um, uma, ícone do cinema, da televisão americana, é uma série sobre um casal, que vive uma vida dos sonhos, uma vida de comercial de margarina, e tudo vai desmoronar, quando acontece uma morte violenta ali, não sei quem morre, não sei quem vive, eu sei que a vida, de quem sobrevive, desmorona, a pessoa tem que se reinventar, além de tudo, tem que provar que não matou, então esse undoing, esse undoing, se desfazendo, é essa vida que se desfaz, e a pessoa tem que começar a se, a se reconectar, e se reconstruir, o trailer, as chamadas são incríveis, eu acho que vem mais prêmio, para a Nicole Kidman aí, merecidamente, então, quem mais, porque que o povo está falando mais, antes para a gente ir para a reta final da live, que horas são, aqui meu pai, e eu acho que já estou com mais de uma hora de live, ah meu Deus, eu não vou conseguir postar na minha, na minha página pessoal, então peraí, deixa eu ver o que o povo está falando, comprei a, comprei a revista do meu tiozinho, comprem crianças, Jorge, que novela teve a melhor trilha sonora, ai menino, só faz pergunta difícil, olha, o Alan é uma trilha sonora, não de uma novela, mas da minissérie, A Casa de Sete Mulheres, eu acho absolutamente brilhante, a trilha sonora em si, as canções, e gosto muito também, da trilha sonora da novela, Estúpido Cupido, que é só de temas clássicos, dos anos 50 e 60, o que você acha, sobre a grade de programação, das telenovelas infantis do SBT, o que o SBT poderia procurar, de novos autores, ou então em novelas mais contemporâneas, pergunta central da novela, pergunta, já comentei isso aqui, eu acho que a produção de novelas infantis do SBT, é incrível, eles não podem parar, mas eles precisavam investir mais em novela adulta, gente, ou pelo menos, reprisar as novelas adultas, que ele tem em catálogo, que são ótimas, eu fiz o meu editorial, da minha novela, que está na banca agora, exatamente sobre isso, então assim, se você comprar minha novela, ou assinar a revista, você vai ler o editorial, que é exatamente sobre isso, vai lá, quero fazer um curtir, e não curtir aqui, ó, o meu curtir da semana, é para um filme que está no Netflix, chamado, Destacamento Blood, é um novo filme do, 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 do Spike Lee, tem no elenco, os atores mais famosos, que é o Delroy Lindo, que é um ator maravilhoso, e o, Chadwick Boseman, que é o Pantera Negra, é um filme sobre quatro amigos, veteranos de Vietnã, todos negros, que perderam seu comandante, lá durante a guerra, nunca se recuperaram, em função disso, e após essa perda, eles ainda conseguiram um tesouro, lá, que são barras de ouro, que eles enterraram, e planejaram, juraram, lá, assim que eles saíram do Vietnã, de que eles iriam voltar um dia, para poder, não só recuperar o ouro, como também levar, os ossos do, do antigo, é comandante, que era o ídolo deles, de volta para os Estados Unidos, é uma, é um filme sobre o resgate, é um filme que começa, você achando que vai ser uma comédia, de, de, de abordagem, contra o racismo, mas que você acha que é uma comédia, só que durante o filme, aquela, aquela parte mais leve, vai ganhando tons, mais vermelho e sangue, é, vai ficando um filme, de drama, misturado com um pouco, até de suspense, é, a jornada deles, de auto descoberta, de resgate, é um filme sobre resgate, de memórias, que de vidas perdidas, e vidas destroçadas, por conta de uma guerra insana, e inútil, ao mesmo tempo, é um filme muito atual, porque combate, o governo Trump, é um governo horroroso, é um filme que fala sobre, é, racismo, tem depoimentos de ícones, de luta contra o racismo, como Angela Davis, e Martin Luther King, depoimentos de pessoas, sendo, de jovens, sendo espancados, durante os protestos, contra o racismo, dos anos 60, e também até hoje, nesses protestos, de vidas negras importam, mostrando, de vietnães, e, homens negros, principalmente, sendo mortos, nessa guerra estúpida, é, os Estados Unidos, da época, os negros, eram apenas 12% da população americana, e mesmo assim, eram 32% de soldados negros, é, enviados para morrerem, e lutarem, e matarem, na guerra do Vietnã, é um filme impecável, é um filme longo, é um filme, que já é, favorito, algumas indicações, é o Oscar, então, procurem, na Netflix, destacamento, Bloods, Spike Lee, sempre incrível, o último filme dele, Infiltrado na Khan, é uma obra-prima, poderia ter vencido o Oscar, em 2018, então, procura lá, e o que eu não curti, dessa semana, foi, a eleição da nova Miss Brasil, não por conta da menina, a garota Júlia Gama, é muito bonita, ela lembra um pouco a Gal Gadot, que é a intérprete da Mulher Maravilha, ela é cultíssima, ela fala mandarim, ela fala espanhol, e fala inglês, ela tem uma presença muito boa de palco, mas eu acho o seguinte, esse tipo de concurso, não pode ser feito dessa maneira, eles fizeram simplesmente, eles montaram, a nova organização, montou lá um comitê, que eu não sei quem era, e escolheu essa menina, Júlia Gama, que já tinha sido Miss Brasil World, já tinha competido pelo Brasil, se eu não me engano, em 2014, no Miss Mundo, não lembro que colocação ela tirou, escolheram ela, porque acreditam que ela é mais bem preparada, maravilha, mas eu acho que isso devia ter sido, feito de uma forma mais transparente, eles deviam ter mostrado, quem eram as outras candidatas, e a gente, público, e fã de concurso de Miss, deveria ter, o direito de participar, de alguma forma, votando, dando palpite, acompanhando, poderiam ter feito isso, de forma remota, eu fiquei bem decepcionado, por isso, mas a menina, realmente é bonita, eu tenho foto dela aqui, vou mostrar para vocês, olha, ela não lembra, Gal Gadot, a Júlia Gama, ela é gaúcha, olha como ela é bonita, eu espero que ela nos presente, muito bem no Miss Universo, vai ser, deve ser um concurso, também remoto, então assim, o meu, não curtir, não foi pela escolha dela, tá, que ela é belíssima, e chique, tem pose de Miss, não tem aquela coisa muito modelo, ela parece realmente uma Miss, mas pela forma como ela foi escolhida, eu acho que a gente poderia ter participado, da escolha da Júlia, então não curtir mesmo, e para fechar, essa live monumental enorme, que eu não vou conseguir postar, na minha página pessoal, vamos lá, gente, olha só que bacana, é, hoje, é hoje, hoje tem uma live muito legal, que o diretor de teatro, Rodrigo Alfer, e parte do elenco do espetáculo, Naked Boys Singing, ou seja, Rapazes Pelados Cantam, vão participar, três atores desse espetáculo, Leandro Naís, Tiago Prats, e Silvano Pereira, vão participar de uma live hoje, no Centro Cultural da Diversidade, a partir das 21 horas, além do papo, para discutir sobre essa peça, que fez um sucesso monumental, no Off-Broadway, eles vão também cantar músicas, se eu não me engano, vão fazer três músicas do espetáculo, para a gente conhecer, essa live, vai ser no perfil do Instagram, do Central da Diversidade, que escreve-se assim, CC Diversidade, eu vou jogar agora, aqui na live, o link do Instagram, que é mais fácil, para você procurar, então, para você que está curioso, sobre esse espetáculo, acabei de jogar aqui, o link, a partir das 21 horas, o diretor, e três atores, do espetáculo, Naked Boys Singing, vamos conferir, hoje, tem também, essa dica, para minha amiga, Elizabeth Guedes, de Manaus, e todos os fãs, de Raul Seixas, hoje, Raul Seixas, faz completa 31 anos, da morte dele, é uma data triste, mas que tem que ser, tem que ser celebrada, pela importância do Raul, então, a partir das 21, de 1, 21 e 30, o Claudio Roberto, e o Ed Star, dois parceiros antigos, e queridos de Raul, vão estar prestando, uma homenagem, ao, esse ídolo, nosso, incrível, maravilhoso, vai ser no perfil, vai ser no site, culturaemcasa.com.br, vou salvar, também, agora, aqui, vou jogar, o link, para vocês poderem, ir lá, conferir, tá, então, fãs de Raul Seixas, estou jogando aqui, 31 anos, tem Raul, www, acabei de jogar, cultura em casa, para ficar facinho, para vocês, poderem localizar, já amanhã, tem uma live, imperdível, Moacir Franco, ídolo de qualquer geração, de todas as gerações, vai fazer sua primeira live show, é, a partir das 18 horas, e eu vou jogar aqui também, porque eu sou uma pessoa muito boa, o tiozinho é muito bom, vai jogar aqui, ah, eu não tenho, do Raul, ah, não, tenho sim, porque é o seguinte, essa live show do Raul, do Moacir Franco, ela é comprada, é uma live, para que você, você tem que comprar o ingresso, para assistir, então, estou jogando aqui, custa só 22 reais, gente, para curtir, esse ícone, esse mito, não estou conseguindo, entrar no telefone, mas olha só, eu vou dar aqui, qual é, que eu não estou conseguindo, jogar agora, lugar para compra, www.eventim.com.br, e lá você consegue encontrar, aonde comprar o show do Raul, ah, acho que eu vou conseguir, peraí, ah, meleca, está ruim o telefone, que droga, gente, peraí, não foge de novo, não vai embora não, que eu quero botar aqui, ah, consegui, gente, ó, comprar o ingresso do show do Raul, do Moacir, do Moacir Franco, não deixe de assistir, eu vou comprar e vou assistir, amanhã, 22 horas, nesse lugar aí, que eu botei, você compra o ingresso, a partir das 18 horas, já 22, a partir das 18 horas, e no domingo, tem live de Fernando Sorocaba, eles continuam naquela linha, de fazer lives em cenários naturais, e inusitados, o próximo vai ser, em meio a plantação de girassol, na bucólica cidade de Olamba, no interior de São Paulo, que é conhecida como a cidade das flores, vai ser domingo, 23 de agosto, a partir das 16h30, e vou botar aqui, vai ser no YouTube, dos meninos, YouTube FS, deixa eu ver se eu consigo jogar aqui também, para facilitar a vidinha de vocês, que tiozinho gosta de facilitar a vida, joguei aqui, lives, live de Fernando Sorocaba, domingo, dia 23, às 16h30, Vicentini Gomes, que é ator, diretor, cineasta, está fazendo live, para caramba também, de segunda, sexta, às 19h, então vou dar a lista, das lives de Vicentini, e vou jogar também, no nosso story, segunda-feira, ele vai entrevistar, a Cristina Trevisan, ela é atriz, diretora teatral, e professora, o tema é teatro musical, isso é hoje, tá, desculpa, hoje, às 19h, tem esse tema, teatro musical, com a Cristina Trevisan, às 19h, na segunda-feira, dia 24, ele vai entrevistar, Clotilde Chaparro, uma escritora premiada, e o tema vai ser, literatura e criação, na melhor idade, e na sexta-feira, ele vai fazer, com Cid Pimentel, que é ator, produtor, dramaturgo, psicanalista, o tema vai ser, psicanálise e teatro, toda segunda e sexta, Vicentini Gomes, faz live, às 19h, no seu Instagram, que leva o nome dele, e na segunda-feira, dia 31, ele vai entrevistar, Marcelo Acarini, médico, escritor e ilustrador, e o tema vai ser, ilustração e criação, na arte e pandemia, e vamos finalizar, o papo de hoje, com as lives, do Mais Novela, segunda-feira, tem a melhor live do Brasil, Priscila Jucá e Anaí D'Amico, às 21h, terça-feira, tem live, quem falou de Malvino aqui, vou entrevistar Malvino Salvador, esse gato e bom ator, a partir das 19h, quarta-feira, às 13h, tem live, Jorge, Brasil e Márcio Pauvesan, na semana que vem, vai ser no portal Márcio Pauvesan, na quarta-feira, às 17h, tem live, com atriz, produtora, cultural, socialize, Antônia Frenin, filha do mito, Carmen Mairink Veiga, a gente vai falar sobre a carreira dela, e na sexta-feira, tem mais uma edição da live, Sextou com Jogos Brasil, talvez a partir das 14h, teremos outras lives, calma, estou tentando marcar Bruno Guedes, estou tentando marcar Carolina Oliveira, aquela menina que era atriz mirim, e, virou, uma gata linda, e vou tentar live com Rosane Svartman, mas aí a gente conta tudo com o tempo, com mais calma, quero agradecer a participação, de todo mundo aqui, e Sana Regina diz, que o ator Guilherme Vieira, que faz o tunico da Mariana Chimenez, hoje é cineasta, está em um bom, por onde anda, Fernanda Chaves vai fazer, Little Dino, vou mostrar aqui a capa da minha novela, antes da gente ir embora, para vocês procurarem, nas bancas, e também, na assinatura digital, vai lá comprar, vai, ajuda tiozinho, ó, capa de minha novela da semana, trama de Totalmente Demais, Jonathan Salva a Vida de Elisa, Marina Rui Barbosa, tão falada essa semana, está na capa de minha novela, mais uma chance, de você ter essa garota linda, tem todo o final de Novo Mundo, entrevista com o Ricardo Pereira, e muita coisa boa, então, por favor, vão lá ajudar o tiozinho. Sextou! E boa fim de semana, para todo mundo, galera, um beijo no coração de todos, até, terça-feira, com o Malvino Salvador, tchau, gente!